E hoje, mesmo separado, sinto que o seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro, vem as recaídas Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não mando em você, mas ainda chore quando alguém comenta, não quero saber It's so sad that you're leaving, and it takes time to believe in But after all, inside and down, you're gonna be the lonely one Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Do you believe in life after love? I can feel some pain inside me to say I really don't think I'm strong enough now I really don't think I'm strong enough now